Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está na praia de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói. E nós vamos explorar a ciclovia que sai daqui da praia de Itacoatiara, por aqui, e vai até o trevo ali, onde, pegando à esquerda, você tem o caminho para a praia de Taipu e à direita, para o Engenho do Mato, em direção a Charitas, enfim, o centro de Niterói. A gente sai aqui da praia com uma travessia em desnível. Vou esperar o pessoal passar aqui, porque provavelmente não vão me dar prioridade, apesar de eu estar aqui numa travessia de faixa elevada. Aqui no começo, ela é uma ciclofaixa bidirecional, que segue na mão que vem. Então a gente tem aqui os dois sentidos, dá para a gente ultrapassar as pessoas com tranquilidade. E mais para frente, ela cruza para o outro lado, oba, e passa a ser unidirecional. O asfalto está novinho, sem nenhum buraco. A gente tem aqui um leve declive. Cuidado que a gente está na contramão dos carros, então, tendência do pessoal pedestre, principalmente, é atravessar sem olhar. Aqui a gente tem uma velocidade máxima de 30 km por hora para os carros. Não sei se o pessoal respeita muito, mas enfim. Os quebra-molas também pegam a ciclovia. Isso é importante para o pessoal que vem de moto não invadir a ciclovia para fugir do quebra-mola, fazer bandalha. E aqui a gente tem uma divisão de fluxos. A gente está na esquina, deixa eu ver se eu consigo ver o nome da rua. Rua das Violetas. Ela passa a ser unidirecional. Então aqui tem uma faixa de travessia de bicicletas. E ela vem aqui no sentido contrário. Deveria vir, né? Desapareceu aqui a infraestrutura. Mas eu acho que ela volta mais lá na frente. Aqui a gente tem o trevo de Itacoatiara. E aqui já volta a infraestrutura cicloviária. Já mais antiga, sem manutenção. Aqui a gente tem um desvio ali por trás do ponto de ônibus. Que eu não vou fazer. Não, eu vou fazer sim, só para a gente ver como é que é. Um ponto de ônibus mais cheio. Com licença, obrigado. O pessoal para aí com as cadeiras em cima do ponto da ciclofaixa. Não quer saber muito, também não tem muita sinalização. Não fica claro que ali é uma ciclovia. Aí aqui a gente já tem uma infraestrutura bem mais deteriorada. Uma pintura já bastante apagada. Os olhinhos de gato bem mais discretos do que o que tinha lá atrás. Aqui já não tem mais nada, só tem do outro lado. Essa parte aqui já está bem mais precária. A pintura já volta aqui, um pouco mais larga. A pintura já volta aqui, um pouco mais larga. Limite de 30 km por hora. Aqui já está até melhorzinha a pintura. E aqui na frente, ela espreme de novo, a gente tem uma travessia. Chegamos nesse trevo. Vou subir aqui na calçada para falar um pouquinho melhor e terminar o vídeo. Seguindo ali para a esquerda, a gente tem o sentido Itaipu, Praia de Itaipu. O ciclista pode fazer a travessia aqui e depois para lá, à direita, para seguir o sentido dos carros. Já que aqui a ciclofaixa é unidirecional. Ou aqui para a direita é o sentido Engenho do Mato. E pegando todo o trajeto da Transoceânia, que está passando o túnel, indo até Charitas e até o centro de Niterói. Eu tenho vídeo nos dois sentidos. Clica aí no card se você estiver interessado. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!